Música Você vê que o disco desapareceu do mercado, entendeu? Os discos vão voltando a circular assim que os colecionadores vão morrendo. Vai imaginando, o dia que eu morrer vai ser da hora. Vai ser ótimo para alguns. Música Música Eu diria que a música brasileira é um território infinito para explorar. Você olha, a música brasileira tem mil gêneros. Esse trabalho de arqueologia musical brasileira. Música É difícil dizer, ah, isso é o Brasil. O Brasil tem muitas caras, muitos sons, muitas cores. E é isso, isso é o Brasil. Música E a música brasileira hoje, ela atual, ela não tem barreira. Ela vem de todos os lugares. O Brasil ainda é um caldeirão de descobertas. O Brasil é um país muito grande. Tem muita influência local, regional. É um lugar de muitos estilos musicais. E isso faz com que a nova música também, ela seja diversa e espalhada. Todo estilo musical tem algo a se aproveitar, tem algo favorável, tem alguma coisa muito especial ali. E eu tenho que escutar e aprender tudo o que elas podem oferecer. Nem sempre o meu trabalho é baseado nessa junção com a música eletrônica. Ele também, ele tem uma vertente muito forte da música crua, da música raiz. Eu comecei a tocar em 89, a vida inteira tocando rap, para só agora estar tocando música brasileira. Eu vejo uma geração maravilhosa chegando, graças a Deus. Nova gente que curte informação, está entendendo as origens, de onde veio os baratos todos, entendeu? Meu amigo branco, muito mais que branco, meu recado, vou lhe dar, não existe nada neste mundo. Quem é essa garota que está cantando? Ah, é nova? Não. Ela já morreu, era a década de 70. Ei, 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 preconceito existe, eu não sei. Ei, 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 meu amigo branco...